Vai ficar bem aqui, juventude, quero ter sempre assim Um mistério para descobrir Todos querem desfrutar de aventuras sem parar Só assim conservar a essência de viver E se quiser aparentar algo que não é Como saber o que é real e o que é ilusão Melhor aproveitar a vida plenamente É tão fácil ser feliz Com você eu vou ficar Com você eu vou ficar O que eu gosto mais de ver é a verdade que há em você Com você eu vou ficar Com você eu vou ficar Diga onde você está Que durante a noite sonhando eu chego até lá